Cachoeira do Sul teve sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva estão previstas para tarde e noite. O acumulado pode chegar a 10 milímetros, mínima 19 e máxima 31 graus. Quarta-feira de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Mais 25 milímetros estão previstos, mínima de 22 e máxima 27. Quinta-feira de sol com algumas nuvens. Não chove, mínima 19 e máxima 28. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. A nebulosidade diminui nesta terça-feira e o sol vai aparecer com nuvens ao longo do dia. No turno da tarde, a instabilidade avança a partir do oeste com chuva, trazendo essa precipitação para a região e, na sequência, para pontos da Campanha, do Sul e do Centro do Estado. Em Porto Alegre, pancadas de chuva à tarde e à noite, máxima 29 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 32. No norte do estado, em Passo Fundo, 32. Em Santa Maria, na região central, também máxima 32. Em Tramandaí, Torres e Litoral Norte, 25. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 27. Legenda Adriana Zanotto